A chuva de ontem causou estragos na zona norte de Ribeirão Preto. O temporal arrancou as telhas de uma empresa e deixou moradores lá do Parque Industrial Avelino Alves Palma sem energia. O balão geral foi até lá e o Guilherme Campos confere de perto os prejuízos. Veja. Funcionários da CPFL estão aqui no Parque Avelino em Ribeirão Preto desde as primeiras horas da manhã para restabelecer a energia elétrica. Cerca de 20 casas estão sem energia desde ontem. Isso depois de um temporal que atingiu esta região. Você vai ver que dois postes caíram. O nosso cinegrafista Jorge Amarioli mostra para você. Os funcionários da CPFL estão trabalhando aqui para substituir esses dois postes. O que aconteceu de mais grave foi o seguinte. Essa empresa aqui de trator teve o teto aqui destelhado. E aí uma parte dessa telha caiu aqui no meio da rua e atingiu uma casa e também o carro de um morador que está estacionado aqui. Olha só. Você vê aí como ficou o vidro traseiro. Nós temos imagens que foram feitas por um celular. Essas imagens mostram o momento que esse temporal atingiu essa região aqui da cidade. Eu vou conversar agora com o morador, dono aqui desse carro. A casa dele foi atingida por essas telhas dessa empresa e eu vou conversar com ele aqui. Um susto muito grande. Foi muito grande o susto. Principalmente quando o telhado saiu. Ele veio com a fiação toda junto com os postes que se rompeu. E estourou. Eu achei até que era raio, mas viveram o curto circuito do próprio poste. E caiu tudo em volta do meu carro. Eu estava aqui. Aqui onde nós estamos não dá para ficar, porque a telha caiu aqui. Caiu aqui em cima do telhado. Eu estava segurando o portão para o lado de dentro. E esse portão já está bem danificado, né? Então eu estava preocupado com o meu portão. Aí quando caiu aqui em volta eu parei, sortei o portão e comecei a olhar o estrago todo que estava. As telhas da sua casa foram atingidas? Foram atingidas. A estrutura metálica ficou em cima da minha casa toda. Começou a chover na sua casa? No quarto da minha sobrinha. Na cozinha. Hoje já está tudo certinho? Você já limpou? Já limpei. Como está seco o sol, já não dá mais para ver. Mas assim que chover, vai voltar. Eu estou rezando aí por ter sorte aí da empresa ter um seguro. Poder entrar arcando aí com compromisso. Porque isso foi causado pela estrutura metálica da empresa, né? Como é uma coisa que já está há um bom tempo. Eu não sei como que é, se eles têm alvará, como que funciona. Questão de datas, né? De avaliação, né? Por enquanto ninguém veio conversar com você. Estamos esperando. Eu acredito que vai dar tudo certo. E tem que ter fé em Deus, né? É isso, né? É isso aí. Tá certo, Ricardo. Bom, ainda bem que ninguém se machucou, né, Ricardo? Vocês estão bem. Você estava aqui sozinho? Estava sozinho. Eu tinha acabado de levar a criança para a escola, passei no mercado. E era mais ou menos nesse período que aconteceu. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Então, essa é a situação que aconteceu aqui no Parque Avelino, em Ribeirão Preto. Você vê aí, daqui a gente consegue ver, né, que uma parte aqui do telhado já não existe mais nessa empresa de trator. Eu estive lá e conversei com um funcionário. A gente tentou entrar nessa empresa para mostrar como está essa empresa depois desse temporal. Mas a informação é que os donos estão em reunião. Por isso, a nossa entrada não foi autorizada e a gente não conseguiu conversar com ninguém aqui dessa empresa para falar sobre esse temporal que atingiu essa região da cidade ontem à noite em Ribeirão Preto. Guilherme Campos para o Balanço Geral. Valeu, Guilhermão. E olha, nós entramos em contato com a CPFL para saber se a energia elétrica já havia retornado no local, mas até agora a CPFL também não retornou essa informação. E olha, nós entramos em contato com a CPFL para saber se a energia elétrica já havia retornado no local. E olha, nós entramos em contato com a CPFL para saber se a energia elétrica já havia retornado no local. E olha, nós entramos em contato com a CPFL para saber se a energia elétrica já havia retornado no local. Tchau.